Seguindo nossa série de reportagens no Colégio Agrícola, continuaremos no setor da Pocilga. Hoje, nós vamos acompanhar uma aula prática de castração. Hoje nós estamos realizando aqui com o pessoal da Pocilga uma aula prática de castração de leitões. Nós fazemos essa aula visando o bem-estar animal. Então nós realizamos a anestesia local, utilizamos a lidocaína, fazendo toda a sepsia do local cirúrgico, e ensinando os nossos alunos para lá na frente, quando se formarem como técnicos e agropecuária, saber explicar a importância da castração em leitões, como deve ser realizada. Não só daquela forma, sem anestesia, com o animal sentindo dor, até porque todos os animais são seres sencientes, então sentem dor. Então é importante a gente sempre prezar esse bem-estar animal. Bom, professor, é importante a gente destacar também e perguntar para a senhora se é todos os alunos, desde o primeiro ano, que participam desse tipo de aula prática ou não, como que é esse método de ensino com os alunos aqui da escola. Sim, todos. No ano passado, foram os alunos do primeiro ano, a turma já teve aula de castração de suínos, aula de aplicação de ferro e leitões, entre outras aulas, se algum animal passa mal, tem timpanismo em vacas, aconteceu casos também de distocia em vacas, que é um quarto mais com dificuldade, a vaca teve dificuldade na hora de parir. Então, os alunos sempre participam desses momentos. Esse ano, nós já fizemos com a turma do primeiro B, que foi na semana passada, e agora essa semana vai ser com a turma do primeiro A. E hoje, nesse exato momento, está sendo com a turma da Pocilga, né? Porque, assim, como todos os alunos vão rodar em todos os setores, eu quero que eles tenham essa prática mais individualizada, então eles podem pegar e realizar essa prática, então eles podem castrar esses animais. Lógico que com todo o estudo, né? Uma aula de produção de monogásticos, agora que eles estão no segundo ano principalmente, então eles podem já estar realizando aí essa cirurgia. E um pouco de gente destacar também que o estudo não fica apenas aqui com essa aula de castração. A gente conversando aqui descobriu que depois o testículo vai para estudo na sala de aula, no laboratório. Isso. Então, eles têm também aula teórica sobre castração de leitões, explicando toda a anatomia desses animais, né? Para saber a importância. E depois, em alguns casos, a gente retira também esses testículos, leva para o laboratório e coloca no formol para estudo, né? A anatomia desse testículo, né? Até porque eles também vão ter aula de necrópsia, né? Desses animais, para eles estudarem os órgãos, estudarem qual a importância, qual a função desses órgãos. O processo de castração contribui com uma qualidade de vida melhor para os animais, como nos explicam as alunas do segundo ano. Normalmente, a castração é feita até o 12º dia, por melhora de... como eles estão mais novos, é melhor que eles ficam a atrização, e é bem... eles não sentem tanta dor como se fossem mais velhos. É importante a gente lembrar também que essa castração, ela contribui para abates futuros, né? Até nem questões de carne, nem isso que você explicasse para a gente. Bom, assim, para engorda, né? Para quando for para o abate, não sentir tanto mal dor na carne. E também a carne vai ficar mais macia. Você me explicou também que aquele tipo de castração mantiga pode influenciar também na qualidade da carne. Pode, porque quando faz só... Nem a anestesia tem, né? Antigamente, só fazia lá a castração, e mesmo a gente mata, assim, quando vai fazer o abate, a gente sente mal dor na carne, a gente sente a carne mais dura. Bom, Sabrina, eu quero saber de você, como que você se sentiu realizando, né? Essa aula prática, colocando a mão na massa mesmo. Como que você se sentiu? Foi muito gostoso fazer essa prática, eu já estava querendo faz tempo fazer, a última vez não deu tempo, mas foi muito bom, muito legal. É uma experiência diferente. Todo procedimento é supervisionado pela veterinária responsável, como você acompanhou nas imagens. Tudo com muito cuidado para passar aos alunos maneiras de levar estes procedimentos ao seio familiar e contribuir com as suas formações futuras. ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.